Então, todos bem-vindos! Hoje nós vamos fazer o limpo-vidro, porque nós precisamos limpar essa janela, ou melhor, essa porta, gente. E como ela é bem grande, né? Então, a gente vai fazer um pouco, uma quantidade um pouco maior, porque o que sobrar, eu vou aproveitar e limpar a mesa, limpar espelho, porque esse limpa-vidros é sensacional. Então, bora lá junto comigo limpar, ou melhor, limpar também, né? Fazer esse limpa-vidro, que é super fácil. Pra começar, eu adicionei aqui um litro de água, tá bom? Sobrar o que eu falei, eu uso pra limpar a mesa, eu uso pra limpar os espelhos, enfim. Vou adicionar aqui, gente, vinagre, vinagre branco de álcool, tá bom? Eu até coloquei já no copinho, que é pra facilitar o trabalho, né? E não ter que ficar medindo pra colocar, porque a quantidade pra um litro é 100ml. Esse copo aqui, ele é de 100ml, então eu enchi, fica bem fácil, né? Quando você já tem uma base. E você pode adicionar, esse aqui é sabonetezinho infantil líquido, mas se você quiser, você pode adicionar qualquer tipo de shampoo que dá super certo também. Limpa, que é uma maravilha, e não fica com manchas, tá bom? Não é preciso adicionar muito, basta uma colherzinha daquelas pequenininhas de sobremesa, aquela colherzinha pequenininha. Coloca uma colher e bora lá limpar. Já tô aqui com o meu paninho, eu gosto de limpar com essas planelinhas aqui, né? Essas paninhas, toalhinhas descartáveis. Mas você pode utilizar uma esponjinha, aquele lá de um amarelo, dá super certo também. Eu separo duas dessa daqui, uma sequinha e essa aqui bem molhadinha. E aí eu vou passando, né? Em toda a minha janela. Esses vidros, esses papeizinhos aqui, gente, dá pra tirar, eu vou tirar ele também. Tira super fácil com o secador, o arzinho quente, ele remove facinho, tá bom? Mas primeiro eu vou fazer isso aqui, olha só como que remove, olha como que tira a sujeira disso aqui, gente. É super fácil de fazer e é muito potente, muito bom essa misturinha. Você pode estar trocando também, caso você deseje, pelo detergente. Mas eu acho que com o shampoozinho ou com o sabonete dá aquele... Fica brilhando, gente. Fica muito bom. Então, mas eu sempre faço com os dois e ainda adiciono um pouquinho de bicarbonato às vezes. Olha só o tanto de sujeira que eu removi. Agora eu venho com essa toalhinha aqui, ela tá seca. E aí eu vou passando aqui, ó, na parte que eu já limpei pra secar, tá bom? Não precisa jogar aquele monte de água, aquele tanto de água, não precisa. E aí limpa do lado de dentro, do lado de fora. E aí vocês já conseguem ver, ó, como vai ficando sem mancha e como vai dando um brilho, gente. Vai ficando bem limpinho. Fácil e simples de fazer. Você pode fazer a quantidade que você quiser. Se sobrar, usa pra outros fins, que isso aqui serve até pra limpar chão também. Então, não se preocupe se sobrar. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se fizer, volta aqui e me conta. Ó, já ainda tá saindo um pouquinho de sujeirinha. Mas, continuo passando. E olha que brilho, gente. Olha só. Não dá pra ver nada de sujeira. Vai saindo tudo, tudo. Isso aqui é muito bom. E até o próximo vídeo.